Então vamos lá. Hoje eu passei a manhã inteira relendo uma história que originalmente há mais de uma década eu li e achei um cocô. O caso é que eu não conseguia ver o Justiceiro com essa pegada bem humorada, sabe, com esse humor misturado com violência. Eu queria ver o Justiceiro sério, sabe, tipo, indo atrás dos bandidos, com algum comentário social, alguma coisa assim. Eu lembro que um pouco depois eu resolvi ler a fase max do personagem, que também é escrita pelo Garfienes e também tem o mesmo capista. E isso eu acho que pode confundir muita gente, porque a fase max foi essa que a Panini publicou naqueles quatro Marvel Deluxe. Agora ela está trazendo de volta o que o Garfienes fez no Justiceiro antes do Marvel Max. Então esses quadrinhos que tem aqui são ali mais ou menos anos 2000, 2001, enquanto a outra fase max é lá de 2004. E agora você deve estar te perguntando, né, o que que, mas ok, o mesmo escritor pegou o mesmo personagem duas vezes e numa vez ele escreveu um besterol e na outra ele resolveu se levar a sério e fazer um gibi mais elaborado. Então, o Garfienes diz que o que aconteceu foi o 11 de setembro, né, a partir do atentado lá às Torres Gêmeas, ele resolveu começar a escrever o Justiceiro com uma pegada mais, sabe, mais pra comentar algo sobre a natureza da violência, né, essa era a ideia, a natureza da violência no nosso mundo. Essa nova coleção, ela vai ter três encadernados e esse primeiro volume, por exemplo, tem o Bem-vindo de volta a Frank, que é ali dos anos 2000, né, quando o Garfienes retoma o Justiceiro depois daquela fase anjo terrível. Depois vai ter a série mensal do Punisher, né, que ele escreve na sequência e também tem o crossover que é o Justiceiro mata o universo Marvel. Então, meio que toda essa republicação da Panini vai ser baseada nessa fase mais zoada, né, nesses três encadernados. E assim, foi muito estranho pra mim, sabe, eu sou muito fã do Garfienes, eu adoro o Justiceiro, então eu resolvi atrás desse encadernado, até porque eu nunca li o que acontecia na mensal dele, né, eu já tenho o Bem-vindo de volta a Frank, mas eu não tinha o conteúdo que vem depois. É muito legal isso, sabe, poder reler algo que no início tu não tinha entendido a vibe. E, cara, eu gostei. Eu dei, acho que umas quatro risadas altas, assim, eu chamava minha mãe, né, aqui em casa, hoje de manhã, né, ô mãe, vem cá, olha isso, olha aqui, aí ela me olhava, assim, com uma cara, tipo, ah, olha o que eu criei. Foi muito bom ler esse encadernado com a expectativa certa, sabe, sabendo o que eu ia encontrar e meio que já, ok, beleza, isso aqui não é o Justiceiro aquele que eu amo. Fazendo um rápido retrospecto histórico, estamos ali nos anos 90 e a Marvel lança o péssimo Justiceiro Anjo, né, que é aquela ideia do personagem ter aquelas armas celestiais e toda aquela bobageada. Ok, os fãs não gostaram. E aí eles resolveram chamar a equipe criativa do Preacher, que era o Garfienes com o Steve Dillon, pra assumir o Justiceiro. Porque o próprio Garfienes disse que a única coisa da Marvel que ele podia escrever era o Justiceiro, já que ele odeia super-herói. Na verdade, sempre que aparece super-herói aqui na fase dele, é pra zoar. Cara, ele dá uma zoada no Demolidor, que eu fiquei muito triste. Mas, ok, fez sentido. E não tenha dúvida, essa fase aqui foi um sucesso estrondoso. O Garfienes, ele conta que isso catapultou a carreira dele, então ele passou a ser um cara muito mais conhecido. O Justiceiro vendeu, tipo, o dobro do que tinha vendido o Preacher. As referências que têm esse encadenado foram parar nos cinemas, né, então tu tem o Justiceiro enfrentando o Russo lá no filme dele. Mais pra frente, na própria série da Netflix, né, do Demolidor, a gente teve o lance dele com o Justiceiro, e reproduzindo mais ou menos a ideia aqui do Demolidor acorrentado em cima de um prédio, né, e tudo mais. Aqui na história, o Castle, ele resolve voltar, e como carta de apresentação, ele atira, basicamente, de cima de um prédio, um mafioso, pra mostrar que, ok, começa a se preocupar. E ele tá atrás de uma italiana chamada Mamanucci, que é a grande chefona ali do crime de Nova York. Ao mesmo tempo, começam a surgir novos vigilantes inspirados no Justiceiro, e a polícia coloca o agente mais fracassado do mundo pra tentar caçar o Castle e resolver a treta toda. Porque, na verdade, é engraçado que no quadrinho, a polícia adora o Castle. Basicamente, eles curtem o fato de que o Castle meio que resolve o problema pra eles, sabe, eles não têm que se arriscar porque o Castle tá lá matando os bandidos e tudo. O grande segredo do Garfiennes pra tornar esse GB legal é que ele cria vilões muito bizarros, sabe, é um vilão mais esquisito que o outro, e isso torna divertido, sabe, não é como, beleza, ok, eu vou ver o Justiceiro matando um vilão aleatório que não faz a mínima diferença. Ele é criativo. Tu tem o Russo, por exemplo, que é tipo um Brutamontes gigantesco que não morre por nada e ele vai enfrentar o Frank Castle. Negócio também da forma que ele representa o Justiceiro. Porque, cara, ele não sorri em nenhum momento, então cria até um certo contraste, sabe, porque tu tem um ambiente de muita piada e muita zoeira no quadrinho, mas ao mesmo tempo tu tem um cara, tipo, todo sisudo e pronto pra cumprir uma missão, sabe, ele não tá, tipo, ele mal fala no GB inteiro. Essa nova edição da Panini também tá bem completa, tu tem bastante extra, né, então aqui no final tu tem o que ele chama de Manifesto do Justiceiro, onde o Garfiennes vai explicar o que ele quer fazer com o personagem, depois tu tem ali também uma introdução do Jim Palmiotti. Tem o próprio Garfiennes dizendo como tu tem que encarar esse GB, né, que a ideia dele não é, tipo, ah, vamos questionar os métodos do Justiceiro, se ele é certo de fazer isso na sociedade. Não, eu escrevi um GB pra galera dar risada, e esse era o objetivo dele desde o começo. Então, uma nota de 0,5 pra um GB que eu achei horroroso, e agora eu tô finalmente relendo, e eu achei bem divertido. Assim, é difícil esquecer que existe o outro de ser, que é o Marvel Max, que é 10 vezes mais legal, mais criativo, tudo é melhor. Mas se fosse pra avaliar esse GB em si, cara, eu dou uma nota 4, 13,5, sabe, ele é divertido, talvez esse encadernado, né, que é um master encadernado da Panini, né, e vão ser 3 edições, não vale tanto a pena, se tu não for muito fã do Justiceiro, tem que ver se essa pegada combina contigo, sabe, eu vou colecionar porque, ah, eu adoro o Justiceiro, então eu vou acabar pegando, por mim a Panini podia lançar tudo do personagem que eu ia acabar colocando na coleção, e é uma leitura rápida, né, vocês podem ver que eu li de manhã, então são, sei lá, umas 400 páginas mais ou menos, eu li tudo numa tacada só, eu acho que o ritmo da história também é muito bom, porque o tempo todo o Castle, ele abre as histórias já numa situação bizarra, e aí tu já é jogado no meio de uma ação, e ele tem que resolver de algum jeito aquilo ali, então isso torna o GB bem dinâmico. Mas é isso, comenta aí embaixo, qual vibe do Justiceiro tu gosta mais? Tu curte a Marvel Max, com todo aquele comentário sobre a sociedade, ou tu curte ele e Galeofa, ou sei lá, eu sei que dá pra gostar dos dois, mas qual que tu curte mais? Lembra de deixar teu comentário aqui embaixo, e, assim, eu achei legal dar esse testemunho no vídeo, porque eu acho que muita gente vai e se pega meio no contrapé, né, de, ok, é o mesmo capista, é o mesmo roteirista, né, o Garf Ennis e tal, e aí tu vai ler o negócio e é completamente diferente lá do Marvel Deluxe, então eu achei que era legal te explicar, tá? Foi muito bom te ter por aqui, e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.